E olha só, o Tribunal de Justiça de Rondônia conquista o quinto selo diamante do Conselho Nacional de Justiça. Confira. Senhoras e senhores, a entrega ao vencedor diamante na categoria Justiça Estadual. Convidamos o senhor presidente e ministro Luiz Roberto Barroso, por gentileza. Sagrou-se vencedor o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Convidamos o presidente Marcos Alaúr Diniz Grangeia para receber o prêmio. Foi durante o 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário que o quinto selo diamante do Tribunal de Justiça chegou. Uma conquista comemorada e exaltada. Sem demérito a nenhum tribunal, nós devemos festejar e celebrar. Porque o Poder Judiciário de Rondônia é um dos melhores tribunais do país. Sem sombra de dúvidas e um agradecimento especial a todos os magistrados, a todos os servidores, por mais essa conquista. Festeve, celebre. Nós temos o melhor Tribunal de Justiça do país. Os tribunais de todo o país são avaliados em diversos critérios. E as premiações são divididas entre diamante, ouro e prata. Mais um prêmio de ouro. Nós gostaríamos de agradecer a todos os magistrados, os servidores, que contribuíram para este prêmio. Além da premiação do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral também foi premiado, com nota máxima de 95%. O e-selo de ouro. Nós estamos aqui na premiação do CNJ e eu queria agradecer a todos os servidores, magistrados da justiça eleitoral, que mais uma vez construímos êxito em manter o selo ouro, né? E isso daí realmente é fruto de um trabalho de todos vocês. Muito obrigado a todos. A premiação acontece desde 2019. E este é o quinto selo diamante conquistado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Mas desta vez, a conquista veio com um a mais. Diamante é quem pontua acima de 85%, Lívia. Dou um exemplo. São várias metas, todas de caráter objetivo e proporcional. Então não dá para falar assim, ah, mas um tribunal grande não atinge porque ele é grande, um tribunal de pequeno porte, só pequeno porte, porque nós somos uma grandeza como tribunal. Cinco tribunais pontuaram acima de 85%, mas Rondônia ficou em primeiro lugar dessa vez. Então os cinco são considerados diamante, mas nós somos diamante na primeira colocação. Uma conquista difícil, mas o judiciário tem se mantido com o selo diamante. Uma conquista de todos. Nós aprendemos a fazer e nós fazemos muito bem. Então isso, como eu disse, é um orgulho bacana, porque não é um orgulho só da justiça, do seu corpo humano, que é o nosso bem mais importante, nosso patrimônio. Isso deve ser um orgulho do rondoniense, de falar, nós temos batendo peito a melhor justiça do país, ainda que não seja ideal, ainda que a gente quisesse ainda mais celeridade, ainda que a gente quisesse que outras demandas pudessem acontecer. Mas em relação aos outros tribunais, nós somos a melhor do país. Eita! Somos pentadiamante! Gente, olha aqui, que orgulho! Um Estado jovem como o nosso, um tribunal de justiça jovem ainda, e dando exemplo, ensinando lições para o Brasil, para outros tribunais. É o quinto ano consecutivo que ficamos entre os cinco. E agora, para consolidar todo esse trabalho, o melhor tribunal de justiça do Brasil. Aliás, eu venho dizendo isso há tempos já. E algumas pessoas, ah, trouxeram o nariz, está aí a prova. E não sou eu que estou agora dizendo. Aliás, quem vem dizendo isso já há bastante tempo é o próprio CNJ. E aí a gente vê o orgulho dos nossos desembargadores, doutor Marcos Alahoura, o presidente do tribunal, doutor Miguel Mônico, desembargador, doutor Paulo Mori, desembargador, vocês ouviram aí se manifestar, a própria juíza, doutora Elma Torinho, que é presidente da Associação de Magistrados, o orgulho dela ao falar da sua instituição, que na verdade é nossa. Isso é uma instituição pública, mantida por nós, que somos os que recorrem os impostos, que mantêm toda essa estrutura e eles fazem juza a tudo isso. Porque, gente, o principal pilar de uma democracia, sem dúvida alguma, é a justiça. Porque a hora que nós não tivermos justiça, a caça vai cair. E, inclusive, num momento tão difícil hoje da justiça. O Brasil inteiro questiona muitas coisas hoje que acontecem em alguns tribunais. E o nosso tribunal aqui se mantém firme, forte, ereto, mostrando honradez, mostrando toda uma serenidade importante, celeridade, que também é uma outra situação. Não é velocidade, não, porque velocidade pode causar injustiça. É celeridade, é eficiência, é eficácia. Então eu quero daqui parabenizar, não só aos desembargadores, aos juízos, mas aos próprios servidores do tribunal, que têm um papel fundamental para a coisa funcionar bem. Enfim, os próprios advogados também, que militam ali, têm um papel importante para as coisas funcionarem como tem que funcionar. Então isso tudo vocês estão vendo que eu também estou aqui empolgado com isso. Porque quando se tem justiça, gente, a gente tem tudo. E é isso o que se quer cada vez mais. Uma justiça forte, atuante, serena, responsável e eficiente. E isso nós temos aqui em Rondônia. Você, assim como eu, pode se orgulhar disso.